E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Buu e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo desse canal e hoje vamos estar jogando o Mestre Mandou ou Simon Diz. Vamos jogar o modo de fácil por enquanto que eu ainda nunca joguei. É tipo o Mestre Mandou, uma brincadeira dos Estados Unidos só que, só que de terror. Então bora lá aqui. Aqui. Hum, esses são os emblemas. Aqui isso daqui. O Comando Haru ganhou 78. Hum. Tá. Aqui. Atinge o jogo 5 dias. Tá, essa aqui é a informação. Aqui. Faça o modo pesador. Isso aí. E faz alguma coisa. C. C agacha. E. Tá. Vem que eu passo. Ah, tem que falar com o Simon. Oi. Que jogo você vai jogar? Isso é o que eu digo, tá? Isso é o que você disse. Mas o que eu digo, quando eu não dizer Simon, você fizer um, meter um erro. Tá. Olha o Simon bem ali. Oi, tio Simon. Tudo bem? Vou vazar. Aqui. Diga quantas árvores... Ah, vou ter que contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São dez. Dez árvores. Tá. Dez. Acertei. O desenvolvedor que fez... Muito dor pra fazer. Certo. Será que vai dar aquela frio? Lá para a porta direita. É direita ou esquerda? Poxa. Acho que é essa aqui. Ah! Eu não sei direita. Que isso? Tá aqui no meio. Vá para a direção que tem uma maior contagem. Dica. Em vez de contar, escolha com base no que aparece mais ou menos. Tá. Ok. Meio, 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 meio. Parece que de direita aparece mais. Então, bora lá. Acertei. Talvez seja um lembrete. Simul. Simon ou ortografia errada. Não siga. Ah! Ah, perdi uma vida. Não entendi. Simon diz. Não ficou. Diz. Não, peraí. Tá errado, Simon. Vamos lá de novo. Saímos. Tá errado, então vai para cá. Certo. Certo. Um portal. Eba. Entrei. Entrei. Tô livre. Vai para o outro lado. Ah, tá. Tô andando. Ah! Por quê? Por quê? Eu não me ouvi, poxa. O que é que foi o mouse? Tá, tô chegando. Ah, não pare. Ah! Tá indo do caminho? Não entendi. Não entendi. Não entendi. De novo. Não, peraí. Tem que contar. Um. Não. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E. Como que fecha os olhos, por favor. Ah, vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tem sete. Aqui. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Tô tentando. Tô apertando o E, poxa. Ah, vai que tá bugado isso daqui. Não é possível. Tá bugado. Tá louco. Tá bugado. V. A. Ó. Parece que eu nem O, poxa. Entendi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 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 Ah. Sério. Dez. Passa correndo. Simon diz. Vai para a esquerda. Esquerda. Ah. Sai. Sim. Não tô entendendo. Simon. Eu achei Simon. Não é. Vai para a esquerda. Mas é que não é a esquerda. Direita e esquerda. Que é a esquerda. Não é. Não tô entendendo esse jogo. Na moral. Ah. Ah, vá. A esquerda. A esquerda. Meu Deus. Para a esquerda. A esquerda deve estar aqui. Que namoral. Tô louco. Tá, meio, meio, direita, direita, esquerda, 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 tá aparecendo mais, então vamos lá, esquerda. Fica parado. Ah, do mesmo jeito tá ruim, véi. Ah, então vou pela... esse daqui deve ser esquerda. Simon, 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 isso não ficou. Vou por aqui. Simon, Simon diz direito igual a seguro, tá. Direita é seguro. Chate, eu can't escape, Simon. O que? Tem que falar? Não tô entendendo. Como que tá? Escape, Simon. É isso? Não, tem que falar com a Sarah? Não, 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 Simon. Simon, eu não sei o que é Simon. Por favor, Simon. Simon, não. Simon, Simon. Simon, você vai ficar aí? Oi, Simon, tudo bem? Vou passando, tá, Simon? É louco. A mãe vai... Não vai para o direito. Não, não vou para o direito. Simon diz, não está certo. Então, tá certo. Mas o que que não está certo? Então, aqui. Cheguei no portal de novo. Esse aqui que eu já não entendo. Não me movi. Não pare. Não pare. Não, vou parar, Simon. Eita. Eu não posso sair desse caminho? Boa, senão vai morrer. Ok, Simon. Certo, Simon. Correto, Simon. Parei. Parei, Simon. Ah! Será que está a ortografia errada? Tá, eu tenho que chegar. Tenho mais três vidas. Tenho três vidas. Ah! Tanto faz. Vai, vai, vai. Seco. Passei. Passei. Ah, vá, Simon. Certo, Simon. Certo. Tô me movendo. Ah! Ah, Simon. Poxa, Simon. Como que passa desse troço aqui? Ah, não. Os verdes eu posso. Ah, tem que pular. Vai. Tenho mais uma vida. Tenho mais uma vida. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Gente, eu só tô com uma pequena dúvida aqui. Aqui, Simon. Simon, né? Tá dizendo pra olhar a ortografia de Simon. Tá dizendo que é direito, é seguro. Porém, quando eu fui pra lá... Que seria a esquerda? Que seria o seguro? Seguro. H-X. Ah, vá. Poxa, eu não tô entendendo. Eu acho que tá bugado pra mim. Mas bem. Eu tomo susto. Aqui, ó. Vou pro direito, que não seria seguro. E eu passo. Será que é a tradução que tá bugada? Eu não tô entendendo. Eu tenho duas vidas. Tô ferrado. Vou chegar aqui no portal. Vou tentar a última vez. Que não é possível. Esse jogo só pode tá bugado. Oh! Tô parado, Simon. Tô parado. Não vou parar, Simon. Congelei, Simon. Ah, Simon. Ah! Poxa, eu não tô entendendo. Será que tá a... Ortografia. Quando... Ah, Simon. Simon é falso. Ah! Pai diz. Pai diz. Tanto faz, pai. Tchau, pai. Simon. Simon Pula Vai Para ai Simon 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 Sai Simon Obrigado Simon Ali ta vendo uma porta vermelha Simon Não se mova A mãe diz não pare Ah Não vou reviver calma ai que eu vou reviver to quase Vai 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 Isso obrigado Pronto Passei Eu não estou trancada na mesma sala com esse cara Vou perguntar a ele Tá Nós vamos jogar um número de Número de jogo a dimensão de números Tá Esta porta vai abrir quando você Dizer o número que está certo entre Zero a mil Simon Que Simon Adivinha o número que eu Vou Vou lhe dizer Vou lhe dizer Se ele é maior ou menor Finalmente Simon Então eu Eu É azul E se cronômetro acabar você vai morrer Insira um número Tá Adivinha um número Certo Azul igual a verdade Vermelho igual a mentira Entendi Entendi Simon Tá Tem alguma coisa que você está falando Tá Certo Certo Simon É o número que você está pensando Se é maior ou menor Finalmente Simon Eu É azul Se o cronômetro acabar você vai morrer Ok Simon É É 100 Mais alto 9 900 Inferior 500 Inferior Então Então 9.000 Mais alto Então É 800 Mais alto Então é 700 Mais alto Então 750 Inferior 740 Mais alto Então 730 Mais alto 720 Ai Obrigado Simon Ah 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 Bem Eu vou encerrando o vídeo por aqui que eu não aguento mais jogar Simon Eu acho que no próximo talvez Até Até logo Tchau